A Polícia Militar, o SAMU e os Bombeiros precisaram ser chamados após duas pessoas serem baleadas no final da noite deste domingo no bairro Jardim Novo Aeroporto, aqui em Três Lagoas. O Alfredo, ele esteve lá, ele esteve acompanhando esse caso e ele tem mais informações pra gente. Alfredo, conta pra gente sobre esse caso aí. Boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Rodrigo. Ontem à noite foi um corre-corre ali na Baldomero Leituga, zona norte de Três Lagoas, bairro Jardim Novo Aeroporto. Por volta das 21 horas, Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros foram chamados pra comparecer em um antigo motel abandonado que hoje abriga algumas famílias. Ali serve de dormitório pra algumas famílias. E um homem de 28 anos que estava na frente desse local, junto com a esposa e outros familiares, acabou alvejado por um disparo de arma de fogo que pegou na perna após uma discussão e uma briga com dois homens que chegaram no local. É um aparaty prata, aquela aparaty antiga, fossoaga quadrada, e os homens já desceram agredindo o rapaz de 27 anos. Um carregava um taco de sinuca e o outro o revólver calibre .38. Após efetuar os disparos, o homem de 28 anos acabou alvejado na perna e foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Auxiliadora. A esposa não corre risco de morte, mas devido à perfuração ter passado muito perto de uma artéria importante, então foi necessário a remoção para o Hospital Auxiliadora. A esposa da vítima, uma mulher de 45 anos, ela foi alvejada também com um tiro na perna, só que o tiro pegou de raspão. Após receber um curativo no local pelos militares do Corpo de Bombeiros, a mulher se negou a ser removida até a unidade hospitalar e preferiu ficar no local. Enquanto a polícia militar fazia rondas pela região na tentativa de capturar uns suspeitos, a mulher acabou se evadindo e os policiais não conseguiram pegar mais informações com ela. As únicas informações que os policiais receberam foi que, no momento que chegou os dois homens nessa Paraty e desceram agredindo a vítima e já fazendo disparo, outras duas pessoas aguardavam na esquina e uma moto observando tudo o que acontecia. E depois dos disparos efetuados, os dois fugiram junto com a dupla que estava na motocicleta. Agora, o SIC, Setor de Investigações Gerais e a Primeira Delegacia de Polícia Civil, trabalha na tentativa de esclarecer o crime. A esposa da vítima relatou para os policiais que o suspeito do crime chamava-se Moacir, e depois das agressões e os disparos, ele teria fugido realizando algumas ameaças. Mas agora a gente só vai ter mais informações nesse caso assim que a Polícia Civil conseguir elucidar esse inquérito. Rodrigo, essas são as informações que eu tenho para essa segunda-feira. Um ótimo começo de semana para você e para todos que acompanham o Pulseira de Prata.